Música Ele achou aquilo muito esquisito, falou, uma mulher aqui, pela primeira vez, e silenciosa, não fala comigo. Ele achou aquilo muito esquisito, mas de madrugada, a moça levantou da poltroninha e dirigindo-se a testemunha. Música Música Sempre, sempre, ele faz parte da gente. Quem de vocês não teve medo à noite? Acabou luz, de dia super corajoso, não sei o que, mas chega a noite, acabou luz. Às vezes tem uma tempestade, uns raios, quem que diz que não é? Música Esse Rambô, ele foi um gênio, e eu acho que ninguém duvida disso hoje em dia, Mas na época que ele estava escrevendo, ainda muito novo, muito novo, muito arrogante, como todo adolescente desafiante, confiando no seu taco, ele achava que ele era o que ele dizia um vate, um poeta, aquele sentido antigo, um poeta. E nunca mais sentiu amor por nenhuma mulher, apesar do Castor Lira, ele encantava as Sabinas, e elas sentiam que ele não queria nada com elas, então elas se enrainesceram, jogavam pedras nele. Quando ele tocava ali, as pedras saíam pelo chão. Música Uma pequena editora, uma pequena editora, eu diria que, não sei, não me lembro, fora outros editores que passam o ONU e giram com uma estação de liberdade, entre nós eu acho que foi o primeiro a começar essa correria de editar livros sozinhos. Música 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 O que a Ceci, meu bem, eu falo no show, a Ceci era uma testática de unidade, a bicicleta tinha algum útero aberto nesse ano, e a minha comprou a Ceci e comprou uma melissa, um tutti e frutti, você pisava, nossa, aquilo cheirava de tutti e frutti, eu fiquei louca para ter aquilo, e não podia ter, né? Você ainda é amiga dela, mesmo assim nunca. Música 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 Música